Goiás ainda precisa avançar na área do saneamento. Mas nesse caminho difícil, muito já foi feito. E hoje Goiás está à frente do Brasil. Os indicadores mostram isso. Nossos adversários, querendo poder a qualquer custo, falam mal de tudo. Usam seu tempo na TV para atacar Marconi em vez de apresentar projetos para o Estado. É só olhar os programas de TV deles de ontem, de hoje. Tem sido assim todos os dias. Mas a verdade é que Goiás vai na frente buscando soluções rápidas, urgentes, para os problemas do povo. Marconi tem projetos para melhorar a vida dos goianos em pleno andamento, com planejamento estratégico dentro da realidade e de resultados. Pense nisso. Eu acredito em oportunidade para todos. O Goiás que eu acredito é da mulher goiana. Eu acredito em sustentabilidade. O Goiás que eu acredito é da igualdade de oportunidades. Eu acredito em Goiás. Eu acredito. O Goiás que eu acredito é o do desenvolvimento para todos. Em todo canto tem uma obra. Eu acredito no crescimento de Goiás. Eu acredito na educação. O Goiás que eu acredito é o Goiás do respeito. Eu acredito na saúde. Eu acredito em uma escola em tempo integral. Eu acredito em infraestrutura. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Só existe um jeito seguro de você avaliar se um governo é bom ou não é. É lembrar como eram as coisas antes dele. E ver o que ele fez de verdade para melhorar a vida de todas as pessoas. Se o governo fez mais do que havia antes e fez bem feito, é sempre melhor que ele continue. Em vez de trocá-lo pelas ideias do passado ou apostar numa aventura. O certo nunca é o perfeito. Mas é sempre muito melhor do que o duvidoso. Eu tenho certeza do bom governo que nós fizemos e juntos estamos fazendo em Goiás. Estamos resolvendo problemas antigos, um a um. E preparando o Estado para um grande futuro, para novos saltos de modernidade. Marconi é garantia. Do crescimento da economia goiana acima da média nacional. Da posição de Goiás entre os estados que mais exportam de todo o país. Do avanço da industrialização com a criação de mais empregos numa economia da inovação e da produtividade. Goiás não pode deixar de avançar. Vote Marconi 45 para garantir Goiás cada vez melhor. A obra de Marconi no saneamento básico é exemplo para o Brasil. Enquanto São Paulo e o Rio de Janeiro sofrem com a falta de água e seus governos enfrentam críticas da população. Em Goiás, o planejamento adequado e os investimentos certos asseguram o abastecimento. Agora e no futuro. O sistema produtor Mauro Borges está em fase final de obras. Ele vai garantir o abastecimento de água para a Grande Goiânia até 2050. Com a entrada em operação desse sistema, Trindade Goianira também serão beneficiadas. Elas vão receber a água produzida pelo sistema Meia Ponte, que hoje abastece boa parte da capital e de Aparecida de Goiânia. É um projeto sustentável, que representa uma economia de mais ou menos um milhão de reais por mês aos cofres da saneada. Aqui em Campos Belos, divisa com o Tocantins, o governo Marconi constrói a maior adutora de Goiás. Ela terá 56 quilômetros de extensão, além de uma nova estação de tratamento. A água captada no Rio Mosquito vai abastecer 10 municípios do nordeste do estado. De Campos Belos até Alto Paraíso, de Posse a Cavalcante, os moradores da região vão ter água boa na torneira, tratada e garantida. Bom, né? Pela saúde da gente, a água daqui é muito salopa. Em Anápolis, Marconi interligou os 31 quilômetros de adutoras e ampliou o fornecimento de água para a população. A produção de água já passou de 800 para 900 litros por segundo e vai aumentar para 1.200 com a ampliação da estação de tratamento. A Saneago atua para eliminar a falta d'água na cidade. Agora nós estamos usando a água tratada, um benefício muito bom para o banho. Nunca mais falta água para nós, graças a Deus. A Saneago também está construindo a barragem do córrego Bandeirinha, em Formosa. E vai começar em breve a captação de água no Rio Paranaíba, em Tumbiara. O nosso maior desafio é levar redes de esgoto, saneamento básico, a todos os bairros e em todas as cidades. Desde o meu primeiro governo, nós já fizemos 70 estações novas de tratamento de esgoto. E estamos construindo, nesse momento, mais 12. Mas ainda temos muita obra a fazer e o trabalho não para. Eu me sinto muito feliz de atender a um antigo anseio da região noroeste de Goiânia, no Jardim Nova Esperança. E em todos os bairros, as obras da Saneago vão trazer em breve um benefício que os moradores têm direito e esperavam do nosso governo. Estamos construindo 600 quilômetros de redes coletoras de esgoto na região noroeste de Goiânia. 60% já está pronto. Até meados de 2015, vamos completar o serviço, atendendo mais de 61 mil famílias em 40 bairros. Com essa obra, a rede sanitária de esgoto vai cobrir 93% da população de Goiânia. Um dos índices mais altos de todo o Brasil. Os tempos da cisterna e da fossa vão ficando para trás. Os tempos de hoje são os de modernidade e de obras e serviços que melhoram cada vez mais a vida de todos. Propostas de Marconi para o futuro de Goiás. Construir três novos hospitais para consolidar a rede de hospitais de urgência, com o padrão de qualidade CRE. Levar os ambulatórios médicos de especialidade exames para todas as regiões do Estado. Educação. Ampliar a educação integral com mais investimentos na qualidade do ensino. Criar um programa de intercâmbio internacional para os estudantes da rede estadual de Goiás. Incentivo à produção. Seguir com as políticas de apoio ao empreendedor. Ampliar a ação do Banco do Povo, apoiando o pequeno negócio. A cada dia, mais e mais goianos se unem para garantir o que Goiás já conquistou. Marconi percorre todo o Estado e recebe a aprovação do povo por onde passa. O Goiás quer seguir crescendo com o governador do progresso. Pegue os credex 1, o 2 e tudo o que nós estamos fazendo e vamos comparar para ver se tem alguma coisa melhor no Brasil. Todo Goiás quer que a competência e a seriedade continuem no governo. Todo Goiás quer seguir com Marconi. É aprovação na Grande Goiânia e em Anápolis. É carinho na região do entorno, no norte, no nordeste. É confiança no Vale do Araguaia, no sudeste, no sudoeste. Goiás anda para o futuro com Marconi Governador. E aí Legenda Adriana Zanotto